Toda vez que você sai, não se distrai. Solta, deixa aí. Vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tê, tê, tê. Essa aqui é a produtora do canal, senhoras e senhores. Tudo bem? Pra quem não conhece a Nath ainda. Sinistro que você não viu o número que ela deu antes de você entrar no estúdio. Cantando sol também? Amor, ela entrou aqui, tipo, dancinha, coreografia e tava cantando muito mais solta, né, Matel? Mas acho que ela ficou intimidada com a presença do compositor, entendeu? Tipo, e ficou mais retraída. Mas eu achei que valia te dar boas-vindas. Que massa, pô. Obrigada por ter vindo. Muito massa, eu que agradeço, cara. Feliz você tá aqui. Massa demais, velho. Amarradão, tamo junto. E é muito massa ver essa alegria da galera, assim, cantando a música, pô. Então, foi pensada uma pauta pra você aqui no canal. A gente tem um quadro que chama Pode e Não Pode. É o que a gente acha que pode fazer e o que não pode fazer num contexto. Tá, entendi. E o nosso contexto, aproveitar que estamos em férias. Que todo mundo, tomara que você esteja na praia. A gente provavelmente estará, não é mesmo? Ou eu vou estar na praia ou eu vou estar tocando. Porque músico também não tem férias. Ah, é, trabalha, né? Mas se Deus quiser, se meu empresário quiser, vai fechar um show pertinho da praia. Dá pra surfar e curtir, cantar e curtir tudo ao mesmo tempo. A gente tem a plaquinha aqui, ó. Você tem a sua, eu tenho a minha. Aqui. Que é o que pode e o que não pode fazer na praia. Na praia. Tá pronto? Vai, Raquel. Vai ser massa. Pode transar na praia? Olha, ele olhando o que eu ia falar pra ver se ele ia se expor. Você percebeu? Ele veio ver. Deixa eu ver se ela tá se expondo pra ver se eu vou me expor aqui ou não também. Quando ela falou, eu já pensei, ah, lógico que pode, né? Só que daí eu fiquei pensando, será que o canal é de boa falar isso aqui? Ou não é de boa? Não, pro canal é de boa você falar o que você quiser. Não temos nenhum pode. Mas assim... Não, e mostra ainda, né? Mostra, mas vamos lembrar da segurança. Ah, lógico. Lembrar do preservativo, que nem sempre a pessoa vai ter no bolso ali na praia. Você vai pra praia, você leva? Quando você sai do surf e tá lá com você. Não, não, não. Aí não, aí não. Não, e eu acho também que, pô, às vezes a galera vai ver, vai achar que, pô, não, na praia, com medo da raça, não, vai lá no cantinho de boa, à noite e tal, aquele negócio. É, num lugar protegido, com segurança, e que você esteja com camisinha. Com camisinha, exatamente. Não é mesmo? Não faz nada pelado? À noite, eu acho que assim, tipo, à noite, na doideira ali, tá com os brothers, não sei o quê, foi num rolê, de repente, pô, rolou um clima com alguém, à noite, pô, é mó vibe assim, fazer uma doideira. Ele já tá no romance. É, eu já tô no romance. Ele já foi pro romance. É, caramba, cara. Ah, às vezes você tá na Europa num barco que pode, né? Num lugar, numa praia de nudismo. Ó, tu já fez outra história, já. Não, eu tô pensando em lugares que, eu tô pensando legalmente em lugares que podem, entendeu? Tipo, se você tá confortável e protegido, né, não tá fazendo nada contra a lei pra se arriscar, eu acho que você pode. É, eu acho que pode. Eu nunca, não, nunca fiz. Não, eu também nunca fiz. Pode flessar na praia? Óbvio. Ah, pode. Deve. Essa aí não tem nem muita explicação, né? É. Deve, deve. E é massa pra caramba. Pode levar marinha que tá na praia? Pode, né, cara? Ah, pode. Eu não levo. Eu acho que pode. Ultimamente tem muita gente fazendo isso, né, cara? É, quem tem restrição de comida, né? Quem tem que comer certinho e tal. Eu adoro comida de praia. É, porque sabe o que é a praia? Ela tem esse lance, tipo assim, ó. Ela é infinita, né? Tipo, tu vai ali, acordamos, acordamos nove da manhã. Daí tu vai pra praia pegar umas outras e tu nunca mais vai embora. Daí por isso que a galera leva as marmitas, leva tudo, a mochilinha, tudo. Eu fico pensando na barriga da rapaziada, né? Passa tudo, vai comendo e come marmita ainda, é saudável, é coisa ruim, bebe e não sei o que. É, concordo, mas pode. Pode fazer xixi no mar? Ah, pode. Tu falou que não vai, tu não vai. É, porque você fica muito tempo no mar, né? Não, muito tempo, muito tempo. Eu não fico tanto tempo assim, mas sempre... Tipo, pô, agora pensando que merda, velho. Não, porque direto, porra, tomar água do mar, o caralho e... É, então... Agora pensando assim, racionalmente, né? Mano, na hora tá lá surfando e tomar caldo e mija e... Não, eu não faço. Eu faço, eu faço. Eu faço por caramba. Eu tenho até uma pira, cara, comigo, velho, que eu tenho que revelar. Que, tipo, uma vez eu li uma matéria que dizem, né? Que, tipo, ah, tu mijar lá, atrai tubarão, né? Dizem. Não sei, me disseram uma vez. E aí, cara, toda vez que eu vou surfar, eu mijo uma vez... Cada xixi é uma adrenalina nova. Não, eu mijo uma vez e falo, deu. Por hoje, deu, Vitor. Se mijar mais uma vez, vai vir o tubarão. Cuida, cuida. E aí eu fico... E às vezes o cara tá surfando sozinho, tu fica, né? Olhando pra água, porra. Tu sabe que não tem tubarão ali, nunca teve tubarão, mas tu fica... Puts, isso é delicado. Eu faço bastante com os meus amigos. E eu faço roda de violão. Mas é muito louco, porque eu faço muito com os meus amigos, mas quando tem uma turma que chega e senta do lado da gente com uma música que não tem nada a ver com a gente e põe autora, me dá uma irritação, é tipo, eu posso, mas as outras pessoas não. Então calma, né? Mas é, a gente... Eu sou meio egoísta musicalmente falando. Eu gosto de ouvir o que eu tô a fim de ouvir. Não, eu também... E aí é foda que eu tenho uns gostos, assim, de música pra praia meio diferentes, assim. Tipo, eu gosto de umas bandas, tipo, australianas, umas coisas que a galera... Ah, mas isso é bem praiano. É, bem praiano, mas tipo, normalmente a galera que vai passar as férias na praia é outro tipo de som, saca? Um som mais, tipo, popular e tal, assim, uma coisa nacional normalmente, assim. E às vezes eu vou pra praia ali pra ouvir um sonzinho, tipo, aquele sonzinho relax ali, sabe? Então é... Normalmente ninguém gosta das músicas que eu escuto, é, sabe? Não. Resumindo. Mas praia e música, tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Ainda mais se for o sol, morena, ou o meu disco inteiro também. O cara já conhece... Fica a dica. O cara já conhece o meu mexendo nada, tá ligado? Fica a dica, você que tá aí de férias. Você que tá aí de férias, Spotify. Pode comprar sol na água pra poder ficar embaixo do guarda-sol na barracinha? Ai, já fiz isso várias vezes. Pá, eu já fiz isso várias vezes também, cara. E pior que é simples, mas, pô, cada vez mais a rapaziada que vende água e tal, eles estão se equipando porque eles estão vendo que a galera tá se aproveitando deles. Não, agora as pessoas, a maioria já cobra o guarda-sol. Então você nem precisa comprar nada porque você já tá pagando o guarda-sol. E a galera tá ficando muito inteligente na praia. Cada vez eles estão botando umas coisinhas mais style pro cara ir lá e pegar, porque todo mundo é ligeiro, né, cara? Ia lá pegar. Meu, quantas vezes eu já peguei o guarda-sol da tia lá, assim. Mas pode tudo. Mas pode. Pô, cara, você percebeu que na praia, acho que pode tudo, né? Pode ir de meia na praia? Ah, não. Não pode. A gente, esse dia a gente foi, né, a gente foi tocar lá na Bahia, lá, daí, pô, vamos pra praia, tinha um day, meio, day off lá. Chegou o brother nosso da banda, era de meia e tênis. Falei, velho, tu não vai pisar na areia. Se tu pisar na areia, tu não tá do meu lado, tu não é da banda. Não, não pode. Pode, mas eu não faço. Pode, pode. Me enterro. Você brinca dessas coisinhas de areia? Eu já brinquei, já, já me enterraram. Eu não gosto de... Não gosto? Não, é agoniante. Eu sou a louca da canga sem areia. Meu Deus, cara. Então, eu jamais seria a pessoa que ia me enterrar embaixo da... Ah, eu ia, eu ia. Pode fumar na praia? Pode, né? Cara, eu, eu, a gente já contou no canal há pouco tempo que, quer dizer, meu pai contou, né, muito indelicadamente, que eu fumei vários anos e vocês nunca souberam. E eu não fumo mais, mas mesmo quando eu fumava, eu não fumava na praia. A não ser assim, pôr do sol, você já abriu um vinho, já não sei o quê. Mas eu não consigo entender, tipo, meio dia o sol rachando na cabeça, nem quando eu fumava. As pessoas fumam num cigarrão debaixo daquele sol, assim, aquele ambiente de saúde que é a praia, né? Eu não tenho nada contra quem fuma, nada, assim, mas eu não fumo nada, nada do tipo, assim, e também acho que concordo plenamente contigo, assim. Apesar de eu ter vários amigos que, pô, se amarram em fumar na praia, caramba. Eu tenho várias amigas, é por isso que eu fico chocada, tipo, 10 da manhã, solzão. Vamos mudar esse quadro agora pra faça ou não faça, porque a gente não tá aqui pra cagar rega pra ninguém. Adorei, obrigada. Pô, valeu. Valeu, Ju. Obrigada. Obrigada, gostei muito, volte mais vezes. Aliás, comentem aqui o que mais vocês querem que a gente converse pra gente trazer o Vitor mais no canal, tomara que vocês tenham gostado. Pô, tamo junto, né, cara, massa demais. Pô, e pegaram o assunto ainda da praia, caraca. Tá em casa, né? Eu queria abrir a porta aqui, eu saí, tá direto na areia já, tirar aqui o telho, a porta, tudo já tá na praia, já. Coitado, tem 15 refletores em volta dele, no estúdio com ar-condicionado, é tudo menos praia. Ué, mas a gente é bom viciado em praia, a gente viu, pô, eu queria ir pra praia, cara. Mas é isso aí, Ju. Tá faltando em São Paulo, né? Mas fez a gente voltar um pouquinho pro que a gente tanto ama, né? Cara, falar pra galera, por favor, cuidar dos mares, cuidar da areia, cuidar da natureza, por favor, isso é muito lindo. Não jogar lixo. Aproveita pra caramba, que é irado, cara, vá, se diverte, faz as doideiras, vive cheio de coisa de adrenalina. Com segurança. Com segurança, isso é exatamente. Mas por favor, cara, mantém limpo sempre. Vamos cuidar da nossa casa, né? É isso. Demorou? Nós, gente. Assim a gente se despede. Ah, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá like, manda pros amigos, tudo isso, aquilo outro. Tomara que as séries de vocês estejam sendo incríveis. É isso aí. Beijão, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.